Salve rapaziada, vamos lá, vamos falar desse jogo, o Botafogo perde o Palmeiras por 3x1 E cara, vambora, vamos tentar trocar uma ideia sobre o que foi esse jogo Que a gente pode dividir em talvez duas partes, pra tentar analisar o parâmetro Talvez uma pessoa que não viu o jogo, talvez uma pessoa que sei lá, não viu, viu melhores momentos Ou pegou o segundo tempo pra ver, vai falar, cara, foi um passeio do Palmeiras, o Botafogo jogou porra nenhuma O Palmeiras engoliu, o Botafogo é muito mais time, o Botafogo é muito mal treinado Porque essa foi a síntese do segundo tempo Mas no primeiro tempo a gente viu uma realidade completamente diferente Em que o Botafogo, principalmente, uma bobeira, né, uma bobeira O Botafogo toma o primeiro gol de empate E eu acho que é o aspecto de você dar mais oportunidades Que um adversário do peso do Palmeiras e da qualidade do Palmeiras pode ter Num determinado jogo, numa determinada partida Eu acho que o contexto é esse Como eu falei antes do jogo, eu tô falando isso a semana inteira Desde a partida que a gente fez contra o Goiás Eu acho que a gente tá falando um pouco sobre isso Porque eu acho que o Botafogo, independente de ganhar, perder ou empatar Eu tô falando da semana inteira Que o Palmeiras, obviamente, pelo time que tem, pela liderança do campeonato Pelo momento de proximidade do título, é o favorito Mas a gente tá falando de um jogo em que eu sabia que o Botafogo ia competir E foi o que o Botafogo fez no primeiro tempo O Botafogo competiu O Palmeiras criava oportunidade porque tem uma qualidade muito grande O Botafogo teve uma perda muito grande na saída de bola Sem o Cuesta, que além da qualidade muito maior que o Canu É um zagueiro canhoto, sem o Marçal, que, porra, é infinitamente melhor que o Hugo E além do Hugo, porra, ter suas limitações Ele é um cara que parece que ele sente jogos É a oportunidade do Hugo O Hugo vai entrar, ele tem que entrar É o momento dele mostrar o serviço dele Ele parece que ele morre de medo de jogar futebol Sabe? Eu acho que vai muito além da limitação que ele tem Mas eu acho que ele é um cara medroso Ele tem medo de dar um passe que ele tem condição de dar Aí ele pensa de novo Quando ele pensou de novo, tem 2-3 em cima dele com a marcação pressão do Palmeiras Ele tem que fazer uma besteira Certo? Enfim, a gente perde muito com essa saída Mas ao mesmo tempo, o Palmeiras apertava Chegava no gol, teve uma bola na trave O Gatito trabalhou num determinado momento numa falta de escarpa Num mole que o Canu deu pra cometer a falta Mas o Botafogo ia lá e dava resposta Dava trabalho pro Everton Chegava, criava oportunidade Mesmo com o meio campo jogando muito mal Eu acho que esse foi o primordial pro Botafogo Não ter equilíbrio durante o jogo E obviamente perder a partida num determinado momento E perder a dinâmica do jogo No início do segundo tempo Eduardo e Gabriel Pires fizeram uma partida Cada um dos dois em partidas pavorosas O Eduardo, eu não sei se era dinâmica Com o Gabriel Pires, eu tava falando Bom, às vezes ele com o Gabriel Pires não tá casando O Gabriel Pires saiu E o Eduardo, assim Continuou jogando muito mal Então, o Botafogo fez 1x0 Numa jogada, inclusive o Eduardo Salvo engano, e corrija se estiver errado Se foi o Eduardo realmente que deu esse passe Foi um passe horroroso do Eduardo pro Saravia O Saravia consegue mudar de direção E quebrar o lado direito, o lado esquerdo Perdão, da defesa do Palmeiras Todo mundo fica um pouco confuso Ele consegue arrancar Aquela arrancada dele por dentro Sempre é muito boa, né cara E aí ele dá o passe E o Tiquinho, na primeira oportunidade que ele tem Em que ele não tem ali a marcação do Gustavo Gomes Tipo, é um zagueiro Assim, quando você vê o Gustavo Gomes jogando de perto É uma coisa brutal Sabe, é surreal o quanto esse cara joga E na primeira em que o Gustavo Gomes não tá colado no Tiquinho Ele pega de fora da área Inclusive o cara vem na minha live, né cara Tava faltando esse gol do Tiquinho 1x0 o Botafogo Botafogo bem no jogo E aí vem o nosso camarada Que, assim, eu não gosto de pegar bola expiatória Não gosto de caçar as bruxas Não gosto de ficar perseguindo determinado jogador Mas hoje o vilão do jogo foi o Gabriel Pires Tá, eu me arrisco a dizer Que se fosse outro jogador no lugar do Gabriel Pires O Botafogo minimamente empataria o jogo Pelo que foi a partida Até o momento em que ele faz a cagada final O Botafogo talvez pudesse empatar o jogo Não sei se o Botafogo não tem aquela besteira que ele fez O Botafogo podia empatar o jogo 2x2 Depois competir Enfim, o Botafogo tava no jogo Mas enfim, vamos por partes Uma mão completamente infantil Ah, mas o Wilton atrapalha Ele dá falta contra o Botafogo Concordo Wilton, um árbitro horroroso Mas não tenho o que reclamar Foi pênalti Gabriel Pires Não sei o que leva um jogador que atuou no Benfica Atuou fora do Brasil Com tanta experiência Abriu o braço da maneira que ele abriu Basicamente dá uma manchete Dá um toque de vôlei na bola Pênalti Gustavo Scarpa bate muito bem Faz 1x1 E aí No momento que o Botafogo Competia Criava oportunidades Teve um momento ali Um lindo passo de calcanhar Do Jeffinho Que foi mal no jogo hoje Mas deu esse bom passo de calcanhar O Botafogo chegou E aí no erro de passo do Hugo O Palmeiras recupera a bola Inverte a jogada E o Saravia Mesmo com um elogio Ofensivo Da bela jogada que ele fez Para a assistência Com o gol do Chiquinho É o Saravia que marca Igual o animal O momento do No gol do Palmeiras O Piqueires Dá um baile ali em cima dele E aí Na recomposição falha O Saravia não é o Mike Que chega para fazer o segundo gol Do Palmeiras O Botafogo estava no jogo Então o Botafogo começou Até o segundo tempo Tentando criar alguma coisa E aí esbarra Número 1 Para mim Acho que o Luiz Castro Demora a mexer Porque O Abel Ferreira É um cara muito estrategista E ele como conterrâneo Podia Notar isso O Abel Ferreira É É um cara estrategista Ele viu que o Botafogo Assim Ele estava sem a dinâmica Dos médios O Tietchan estava basicamente Jogando sozinho Eduardo errando tudo E Gabriel Pires Tudo em dobro Né E Nessa dinâmica O O Gabriel Pires É Ele erra a primeira Palmeiras chuta para fora Dá dois minutos Ele perde uma bola Na intermediária E o Gatito faz milagre Na terceira Que foi antes dele sair Ele faz aquela merda Aquela cagada colossal E aí não tem jeito Né cara Você dá três oportunidades Seguidas por Palmeiras Uma superioridade numérica Dentro da sua área Uma vai entrar Eu acho que essa foi A grande falha do Botafogo Dar mais oportunidades Do que o Palmeiras Merecia durante o jogo E devia ter Para matar Porque o time dos caras É muito qualificado E está falando De um dos melhores Se não o melhor Em mais treinado time Da América do Sul Não diria nem melhor Mas talvez mais bem treinado E o Botafogo Não pode dar Essas oportunidades Sucessivas ao adversário E deu com o Gabriel Pires Tá Acho que o Luiz Castro Demorou a mexer Acho inclusive Que ele mexeu mal Acho que ele mudou A dinâmica do meio Ele poderia ter Enfim Encheu de atacante Tirou o canu Enfim O Botafogo perdeu Um pouco de Credibilidade Dentro do jogo De competitividade Né E O Botafogo perdeu O jogo no terceiro gol Marcado pelo Palmeiras Eu acho que a grande dinâmica É essa O Botafogo perdeu O gol Com o terceiro O jogo com o terceiro gol Perdão Marcado pelo Palmeiras Uma cagada Abissal Do Gabriel Pires Que inicia A reação do Palmeiras E fecha o caixão Para o Palmeiras Eu não gosto De caça-bruxa De bode expiatório Mas hoje O Gabriel Pires Ele foi o vilão do jogo E foi ele Que entregou os três pontos Para o Palmeiras Estava dentro do planejamento O Botafogo perder Para o Palmeiras Com o time que tem A reformulação Talvez O Palmeiras era favorito Para o jogo Era Mas se não fossem Os erros do Gabriel Pires Individuais do Gabriel Pires Que entregou o jogo Para o Palmeiras O Botafogo poderia ter saído Daquilo do Nilton Santos Pelo menos com um empate E diminuindo a distância De cinco para quatro pontos Do América Que venceu o jogo No último sábado Tá Então eu acho que A dinâmica Ela é um pouco dessa Vamos finalizar Aqui falando um pouco Individualmente De cada jogador Gatito Porra assim Quando foi exigido Foi bem E não tem muito o que fazer Infelizmente Ele não vai pegar Todos os pênaltis Acabou Gustavo Scarpa Que é um baita jogador Talvez o melhor jogador Do Brasil hoje Em bola parada Seja o Gustavo Scarpa Se eu estiver esquecendo De alguém Lateral direita Saravia Jogadaça no primeiro gol Mole e tremendo No gol da virada Do Palmeiras É aquilo né cara O pessoal até zoou lá Não dá para elogiar Mas Ofensivamente bem Defensivamente mal Zaga Adrielson muito bem Mais uma vez Canu É aquilo né cara Inseguro O Canu é um cara Que ele é desesperado Jogando futebol Assim como o Hugo O Hugo é um cara Medroso dentro de campo Eu não acho que o Hugo É um jogador horroroso Que ele é patético Que ele é caneludo Não acho Acho que o Hugo é medroso Ele tem medo de desenvolver o futebol Que as vezes ele sabe até desenvolver Tietê Para mim Jogou para caralho Eu acho que se não fosse o Tietê Talvez o Botafogo Tivesse criado muito menos oportunidades Porque jogou sozinho No meio campo O Eduardo fez uma partida Pavorosa E o Gabriel Pires É aquilo cara Eu sou um cara Que eu sou muito Eu tenho muitas Ressalvas em relação Ao Patrick de Paula A tudo que ele já fez No Botafogo A falta de empenho Dentro de campo A dinâmica Que ele dá para o jogo Por sendo a contratação Mais cara do ano Até da história Do Botafogo Até o momento Mas Nunca vi o Patrick de Paula Fazer uma partida Do nível do Gabriel Pires E ele nem relacionado Mais é O Junior Santos Cara Embora ele seja Meio maluco Dá um espaço errado Meio louco Mas ele é um cara Que ele dá uma intensidade Muito grande Ele ganha umas bolas Muito na força E acho que o Luiz Castro Errou em tirá-lo E manter o Jefinho No campo O Jefinho Que fez uma partida Muito ruim Principalmente defensivamente Era um cara Que estava morto Deu 10 minutos No segundo tempo Ele estava morto E não foi retirado Eu acho que nessa Talvez eu tenha acertado Eu acho que Era para ter começado O Vitor Sá Por conta da recomposição O Botafogo Sofreu muito daquele lado E o Jefinho No segundo tempo Era melhor O Vitor Sá Também não entrou bem Sendo justo Sauer entrou muito bem Mas é aquilo Parece ser um jogador Muito frágil O Gustavo Sauer Mais uma vez Sentiu o mesmo tornozelo Tomara que não seja Algo grave Pelo amor de Deus Mas entrou muitíssimo bem A gente teve a entrada Também do Matheus Nascimento Enfim Jogo meio na fogueira O José Rafael ainda foi expulso E o Tiquinho Fez um baita primeiro tempo Acertou um belíssimo chute No segundo tempo Ele não foi nada bem Mas porra Teve crédito É um cara que tem muito crédito E ajuda muito E estava jogando até sozinho Acho que é até difícil O cara não estava Nenhum meio campista Auxiliando Os dois médios do Botafogo Jogando muito mal E foi basicamente isso Se eu tivesse esquecido Algum jogador aí Que entrou Talvez Del Piage Que também entrou muito bem Enfim É isso rapaziada Um abraço para todo mundo Acho que a gente conseguiu Fazer uma síntese É aquilo cara É uma derrota Que talvez Ela não seja nenhuma É É um absurdo Mas agora Quando você vê Que era um jogo Que dava para minimamente O Botafogo pontuar O Botafogo competiu No primeiro tempo Por uma falha boba Uma idiotice no meio campo O Botafogo se perde no jogo É algo que deixa A gente com dor de cabeça Mas agora é foco Para pegar o Havaí E conseguir compensar isso E vencer Para manter Uma competitividade Com a América Que é o oitavo colocado Um abraço Que é oitavo colocado